Você já ouviu falar em mirepois? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vem comigo que a gente vai mostrar todas as versões de mirepois e as receitas que a gente pode fazer a partir delas. Eu sou o Chef Pevejo e se você chegou no meu canal, vamos conhecer mais. O mirepois é a parte aromática de uma receita e que também nos dá sabor. São ingredientes que a gente combina para fazer caldos, para fazer bases de pratos e para enriquecer muito as receitas. Existem uma infinidade de possibilidades de montagem de mirepois e também existem ingredientes que são comuns nas diversas regiões do mundo. Então surgem bases asiáticas, surgem bases cajun e surgem bases também da cozinha francesa, enfim, de todas. A gente pode, de acordo com a nossa região, trocar um ingrediente do mirepois e fazer o nosso. Hoje eu separei para vocês três tipos de mirepois e quatro bases para a gente fazer quatro pratos distintos. Todas as receitas dos pratos vão estar aqui no card para depois você acompanhar as receitas. No vídeo de hoje a gente vai falar só sobre o mirepois em forma de conhecimento. Existem também proporções de quanto a gente utiliza de cada ingrediente para a elaboração dos mirepois. Essas bases técnicas eu vou deixar para você no meu Instagram, então me segue no arroba checkpvshow, que lá eu vou deixar todos os ingredientes que a gente utiliza em cada um deles, as quantidades, para a gente ter uma proporção legal na hora de conferir para fazer uma receita. Os métodos como a gente cozinha o mirepois também interferem em vários sentidos na receita. Por exemplo, existem os caldos claros e os caldos escuros. Geralmente os caldos claros, os legumes são cortados de forma mais grosseira e colocados para ferver junto com a água. Já acontecem alguns casos onde a gente corta o mirepois de forma menor e também refoga ele antes de receber a água ou o caldo em si. Quando a gente refoga os ingredientes, eles tendem a soltar os seus açúcares na preparação. Então a coloração fica mais caramelizada, mais caramelo e aí a gente tem caldos com cor. A gente também pode usar temperos como páprica, em alguns pode usar cominho, especiarias de todos os tipos. Então essas especiarias acabam também dando cor para o nosso caldo. Então os caldos claros geralmente são feitos com ingredientes em tamanhos maiores e também só com sal para a gente harmonizar todos eles. Para falar de todas as bases, eu vou retirar dois tipos de mirepois da minha mesa e vou deixar apenas dois que eu vou te mostrar mais de perto. Nos dois pratos eu tenho os mesmos ingredientes e as mesmas proporções, mas eu cortei eles de forma diferente. Enquanto aqui a gente tem pedaços mais grosseiros de cebola, cenoura e salsão, aqui a gente tem o chamado brunoise, pedaços menores. Nessa preparação ela é muito boa para caldos e receitas onde a gente quer colocar os legumes na panela e logo ferver eles para retirar o sabor e os aromas deles, mas não quer utilizar eles na receita. Já assim, picados de forma menor, a gente pode refogar eles e utilizar eles também para consumir. Vou te dar duas receitas para exemplificar o que eu estou falando. Com os legumes maiores eu vou fazer um risoto de alho poró, eu vou introduzir um outro elemento chave na receita que é o alho poró, mas vou utilizar esses pedaços maiores, simplesmente para colocar na panela com água, fervê-los com sal e fazer o caldo que vai regar o nosso arroz de arbolio para deixar um risoto bem cremoso e delicioso. Já essa outra cortada menor eu vou utilizar para fazer uma carne de panela deliciosa. A gente vai colocar esses legumes na pressão com o assento e a carne que eu escolhi e eles vão abraçar toda a carne com seus sabores e também não derreter na receita e a gente pode consumi-los junto com a carne. Esse é o Mirepoá Trindade Cajun ou Cajun como você queira pronunciar. É muito comum na Louisiana nos Estados Unidos e é influenciado pela cultura francesa de canadenses que foram morar em Louisiana e levaram essas identidades para esse Mirepoá. Então é um Mirepoá cheio de cultura e cheio de povos que passaram a sua identidade para o alimento. Esse Mirepoá está cortado menor porque a gente vai deixar os ingredientes dentro da nossa receita. Eu vou fazer com ele um Jambalaya que leva arroz e um misto de frango e calabresa refogado junto com esses ingredientes que fica delicioso. Você também pode fazer o Jambalaya na versão frutos do mar. Você vai mesclar um defumado, um bacon, uma calabresa com o camarão, por exemplo. Fica muito gostoso. E aí vamos para o último que é o asiático. No meu Mirepoá asiático tem cebolinha, alho e gengibre. São alimentos que tem sabor bem marcante e que vão dar toda uma característica diferente para a receita. Eu vou utilizar esse Mirepoá em um frango que vai ficar bem asiático com sabores orientais deliciosos. Agora que eu já te mostrei todos esses tipos de Mirepoá, a gente vai de fato começar a cozinhar todos eles. As receitas vão estar todas aqui no card, então é só você acompanhar e começar pela que você preferir. Fica comigo, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Vamos aprender mais sobre gastronomia e eu também quero saber a sua opinião acerca do canal. Deixa para mim nos comentários que receita que você gostaria de ver aqui. E não esquece de me seguir nas redes sociais, arroba pvdoponte e arroba chef pelo show no Instagram. Lá a gente posta conteúdos que você vai gostar bastante. Um abraço, até a próxima e vamos cozinhar tudo isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho